Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, porque agora são 11 horas 11 horas da manhã Então meus amigos, hoje é dia 23 de... 23 não, dia 24 de agosto de 2024 E... Sábado, hoje é sábado Fui dormir muito tarde ontem Acordei muito tarde Nem fui trabalhar Nem vou trabalhar também Vou no banco ali, aqui é a cidade de Diadema Curta o vídeo aí, ó Aqui é a Diadema Vou ali no banco ali E aí eu vou gravar um vídeo curto Pra não perder o costume de gravar um vídeo quase todos os dias Todos os dias Vou gravar um vídeo De um rolê Curto Porque é o seguinte Não estou gravando um vídeo andando e trabalhando Porque é o seguinte, não vou trabalhar Vou só no banco ali Porque eu expliquei do sábado também, meus amigos Sábado O comércio fecha cedo Uma hora da manhã Ou Uma hora da tarde A maioria dos comércios fecha Aí pra mim sair agora Trabalhar duas horas Duas horas Duas horas só ali Aí eu nem fui, nem vou É o seguinte É o seguinte Opa Aí o seguinte Tem que ir no banco ali Pegar um dinheirinho Trocadinho pra pagar As contas Conta de internet A conta de água já chegou A conta de energia elétrica tá chegando Sempre chega no final do mês E o aluguel de casa Tem que pagar Essas contas aí Então aqui é a Avenida da Piraporinha Meus amigos A famosa Avenida da Piraporinha Onde tem um corredor de ônibus aí Os corredores de ônibus Daqui do Diadema ABC Paulista Corredor de ônibus Eu vou andar do lado de lá O lado de cá tá Embaçado Vou andar do lado de cá E também hoje tá nublado Porque chegou uma frente fria, né? Tá um pouquinho frio Eu tô até com uma blusa Uma blusinha Uma blusa leve Não tá muito frio não Mas tá um pouquinho friozinho Entendeu? Aí é o seguinte Ontem, inclusive, eu falei pra vocês Eu tava andando lá na Zona Leste De São Paulo O Itaquera Quando eu tava andando no centro de Itaquera Principalmente ali no centro de Itaquera Do bairro do Itaquera Do Zona Leste Tá uma ventania fortíssima Um vento fortíssimo Quer dizer, foi de geral Foi o dia inteiro Um vento muito forte Estava chegando Estava chegando A frente fria Aí realmente chegou Tá nublado Um friozinho Ó o ônibus elétrico aí 100% elétrico Tá em teste ainda Não sei porquê Não sei porquê Eu já vi esse 100% elétrico aí Funcionando Em São Paulo Um monte de lugar E aqui em Diadema Opa E aqui quase eu não vi Vi poucos Eu vi só algum A maioria Vi muitos testes Passando em teste Fazendo teste Teste maluco Já fez o ônibus Há muito tempo Inclusive esse ônibus É feito bem aqui Pertinho ali Na Vichieta Perto da Vina Livieira Pertinho já Da Vina Livieira Ali Vichieta Logo ali Entendeu Aí o seguinte Aí Essa empresa O nome dela É Eletra É Eletra Estão fabricando Montando aí Fabricando Motor 100% elétrico 100% brasileiro Com ônibus Da hora Então meus amigos É o seguinte Aí ó Aqui que é o corredor De ônibus Eu gosto de andar Nessa Nessa área aqui Que é mais suave Caminhar Andar Relógico Tomando cuidado Com os ônibus E esse atacado De bebidas SG2 Aí ó Tem muita bebida Muita bebida De atacado Preço bom É o G2 Atacado de bebidas Da hora Se quiser comprar bebida Se quiser comprar bebida Se quiser que tem bar Boteco Restaurante Birosca Botequim Barzinha Restaurante Barzão Restaurante É bom comprar É bom comprar aí Porque eu já vi Muitas pessoas Me falaram Sobre E o preço aí É bom O preço Das bebidas Atacado Aí Nessa G2 Diadema Clusão Para Diadema Diadema é aqui Aqui é Piraporinha Diadema Mas o terminal É logo ali na frente Terminal No centro De Diadema Não assistiu O vídeo Meu Aqui embaixo Na próxima Depois desse ponto Aqui é o terminal Piraporinha Terminal Piraporinha E lá Mais um pouco Poucos pontos Ali na frente Ali já é o centro De Diadema E o terminal De Diadema E é o seguinte Aquele busão Lá Vem lá De Santo André Vem lá Para Diadema Santandré E esse Vem de São Bernardo Do Campo Jabaquara Vou deixar ele passar Para viver Vou atravessar aqui Vou atravessar aqui Jabaquara 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 Sabe por que tem o nome De Jabaquara O bairro de Jabaquara De São Paulo É porque lá perto Da estação De terminal de ônibus E rodoviária Lá que vai para o litoral Para as praias Tinha muito 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 Agora não tem mais não Quase não tem Mas tinha muitos Bar Jabaquara E restaurante Com comida Nandestina Cujão Vendei no Jaba Aí tinha muito Jaba Casa do Norte Também Vendemos Jabaica E produtos do Norte Jaba Acho que é por isso Que colocaram Esse nome De Jabaquara Porque tinha muito Jaba Jabaquara Então meus amigos É o seguinte Aí eu vou gravar um vídeo Não falei Não vai ser um vídeo Muito longo Mas eu acho que vai ser Porque eu vou Estou andando a pé Vou até ali embaixo a pé Do lado Depois do terminal Do Piraporinha Aqui ó Depois desse ponto de ônibus O próximo Eu vou a pé Para fazer a caminhada Diadema Jabaquara Jabaquara Milagre Que passou um Atrás do outro Dois de Ademe Dois de Jabaquara Porque sábado Às vezes eu fico Sábado Tem ponto Esperando esse ponto Aí Às vezes fica Dez minutos Até mais de dez minutos Quinze minutos Esperando olhos Tem vezes que vem Cinco minutos Vem um Cinco minutos Dois minutos Três minutos Atacadista Vaz Doces Vaz Eu já comprei Aí Conto De vez Vou dar alguma coisa Aí Vou comprar um pão Aí depois Comprar um pão Integral Aí Um pão E um Queijo Fatiado Pra me fazer Uma boquinha Ali Tomar um café Porque eu não tomei café Não Eu saí Sem tomar café De casa Agora Porque eu Eu só fiz a barba Escovei o dente Tomei um banho Acordei tarde Fui dormir Tarde Ontem Gravando O vídeo Porque eu cheguei tarde Ontem Em casa Eu peguei o ônibus Lá O ônibus Lá 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 Guajanazes Ontem Já era umas Seis horas Da tarde Aí Quando eu peguei o ônibus Lá O ônibus Lá O trem Lá No Braz Peguei o trem No Braz Pra Sentir Do Santo André Pra vir Pra Diadema Pra pegar o ônibus Em Diadema De Santo André Eu pego o ônibus Pra cá Pra Diadema Mas eu pego o trem Do Braz Até a Santo André Aí O trem Tava lotado Tava entupido Igual uma aladaçadinha Não deu nem pra entrar Aí eu esperei outro Aí quando eu tava esperando o outro Demorou uns 15 minutos Pra chegar outro Demorou demais Aí Quando ele chegou Aí chegou o outro Ao contrário Vazio Vazio Porque o O Braz Tava lotado De passageiro Aí não ia Dar pra entrar No outro Trenque Que ia ser lotado De lá Da estação da luz Aí Veio um outro Vazio Cara Ainda bem Vazio Ao contrário Vazio 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 Pra encher Aí já encheu Logo que chegou no Brasil Ele já encheu Ele vazio Encheu De Diadema De Diadema De Santo André Que é pra cá Pra cá Que eu venho Que eu moro aqui Diadema Aí eu cheguei aqui Já era sete e pouca Já Mais de sete horas da noite Aí eu fui gravar o vídeo Que eu gravei um vídeo De mais de uma hora e meia Vocês viram o vídeo Que gravei ontem Andando lá Andando a pé De Itaquera Até Goianazes Entendeu Aí eu Andei das dez Até as seis da tarde Lá Entendeu Aí andei Oito horas a pé Oito horas a pé Fora o tempo Da caminhada Das viagens Eu saí de casa Já era oito Era oito e pouco Oito horas Cheguei em casa Mais de sete Foi mais de onze horas Na rua De rolê Trabalhando Aí é o seguinte Meus amigos Eu Gasta tempo Vai Uma hora e meia Um vídeo de uma hora e meia Até você gravar No computador Passar o Vídeo todo No computador E depois Depois passar o vídeo No computador Você tem que Fazer edição Porque quando você grava O vídeo No canal O vídeo Que sai No O vídeo Que sai No 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 Que eu gravo Na câmera GoPro É a câmera GoPro Que eu gravo Câmera GoPro 10 Que eu estou gravando Câmera GoPro 10 Teve até um Mano aí Perguntou pra mim Que câmera é essa Que você usa Câmera 10 GoPro 10 Então aí Quando você grava Na câmera GoPro 10 O vídeo fica grande É um vídeo grande Pesado Em HD Vídeo grande Aí você tem que diminuir O tamanho Entendeu Você tem que fazer edição Pra gravar no YouTube Pra gravar no formato 1080p HD 1080p 60 frames por segundo Entendeu Aí eu vou tomar o tempão Então é isso Aí eu fui dormir tarde Quando terminou de gravar Já era quase meia noite Botava poucos minutos pra meia noite Aí eu fui assistir um pouco o vídeo Pra ver se estava legal Porque eu assisto no computador Pra ver se estava legal Porque na câmera Ele fica bem pequenininho A tela aqui é bem pequenininha Entendeu Aí eu assisto um pouco no No computador Então você vai ver Você vai dormir É uma hora da manhã Mais uma hora Aí eu fui dormir de madrugada Então acordei tarde Por isso Tá um ventinho gelado aí Tá um ventinho gelado E se você tiver um barulho de vento Aqui na câmera No áudio No microfone É normal Já falei várias vezes disso Porque é o seguinte Eu não estou gravando um vídeo Com um microfone Especial Microfone externo Microfone externo Especial Entendeu É o microfone Próprio da câmera GoPro interna Entendeu Só anda com a câmera na mão Somente com a GoPro na mão E aí O microfone Fica aí É dentro da própria câmera Microfone interna Então o áudio É da própria câmera GoPro Entendeu Então às vezes bate o vento Forte na câmera No microfone Faz um barulhinho de vento Eu estou falando isso Porque ontem teve muito vento Muito forte E eu percebi que Teve algumas partes Teve uns barulhos de vento Um barulho E hoje tem feira aqui Quarta de sábado Sábado Teve uns dias aí Que eu vim fazer essa feira Aqui ó Sábado Tem até um vídeo gravado Aqui na Piraporinha Aqui é o terminal de Iones Piraporinha Diadema Piraporinha Diadema Esse terminal aí ó Inclusive há uns dois dias Acho que foi dois dias atrás Eu gravei O vídeo lá na Zona Leste Aí eu peguei e gravei Continuação Continuando Continuando Descendo Passando Pela Assim Eu peguei o monotrilho Gravei um pouquinho Do monotrilho Gravei um pouquinho Do Do Um pouquinho Do monotrilho Um pouquinho Do trem Aí depois Aí depois Aí depois Aí meu Tá um negócio De eleição ali Cara Barulheiro Som Música Não vai atrapalhar Meu vídeo Não gosto De ficar gravando Pessoal De Música Não cara Você pode atrapalhar O vídeo Entendeu Principalmente De Política Também Entendeu Tem uma parte Política Fazendo Propaganda Aqui na feira Que tem a feira De sábado Então aí Eu terminou Piraporinha Aí como eu tava falando Aí eu vim de ônibus Eu vim no ônibus Gravando um pouquinho Do trajeto Lá de Santo André Até aqui Não sei se você Assistiu o vídeo Eu acho que foi De ontem De ontem Não De ontem Acho que É Foi de ontem Eu acho Eu gravei uma parte Do Uma parte Do 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 I Olha o som De uma Marulheira De música Aqui O que que tá Acontecendo Aqui É É Feira É feira Deixa eu ver Quanto é que tá A feira Aqui As comidas Porque é o seguinte Eu vou comprar Daqui a pouco Eu vou Só pegar um dinheiro Ali Vou fazer uma Feirinha Aqui Só que eu acho que Eu não vou gravar Feira Não Vou gravar Feira Não Pacote Dois Pacote Dois Tem que comprar Algumas Coisas Aqui Os Lebrinhos Opa Desculpa Tem que pegar Comprar Comprar Umas frutas Aqui Ó Mas eu tenho que ir ali Primeiro Tá 18 18 por 10 Laranja Laranja Pereta 18 por 10 18 Laranja Uma 2,5 Por 10 É porque Não tá no horário É 4 reais Acho que eu vou Eu acho não Eu vou Vou lá pegar o dinheiro Primeiro Ali É o seguinte É o seguinte Tá tocando música Eu vou parar E continuar Depois da música Desses pessoal Do político Aqui Pera Guarda Sua segunda É porque vai ter Uma eleição Agora Aí o pessoal Fica Um monte de gente Fazendo propaganda Na rua Aí é o seguinte Aí eu Fico tocando música Eu tô passando Gravando vídeo De caminhada Rolê É um vídeo De rolê De caminhada Aí eu vou ficar gravando Aí aparece música Aqui no Não 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 Coisa Então continuando Um vídeo Aqui na Avenida Piraporinha Mesmo Avenida Piraporinha Eu vou ali Na Caixa Econômica Federal Tem um dinheirinho Ali Pra pegar Ali É o seguinte Ó Uma mocharia Ali Um trocadinho Ali Tá louco Maluco Tanta propaganda Gritaeira Aqui De propaganda Diadema Diadema Passa um monte De carro O pessoal fica gritando Cantando Maluco Tocando forró Aí Tem que tocar um funk Tem que tocar um funk Aqui Tocando só forró 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 Diadema City Tocando um funk Aqui Para os políticos Aqui Para as eleições Então meus amigos Aí é o seguinte Eu vou ali pegar o dinheiro Vou ali pegar o dinheiro Merreca Mixaria Merreca Mixaria Mas tá Bem vinda Graças a Deus Tem que dar graças a Deus Olha o cantinho do milho Aí Com o meu milho Milho cozido Então aqui É o centro De Piraporinha Meus amigos Centro de Piraporinha Opa Beleza brother Centro de Piraporinha Do bairro Piraporinha Da cidade De Diadema City Aí ó É açougue também Eu fiquei tocando música Bem alto Com uns cachorros Tá parecendo Baile funk Isso é louco Baluco Ó Tem que tocar um funk Aí Vou lá no baile de Lipa Me dói baile de Lipa Ouvir o funk Eu só fico tocando Os forrós aqui Nesse açougue aí Dá licença Tá tirando Até daqui a pouco Fui Então meus amigos Já tirei o dinheiro Aqui no caixa Aqui no caixa Aqui ó Caixa que é o nome Federal Tirei o dinheirinho Aqui Agora é o seguinte Eu vou Vou ali na Vou ali na feira Só que eu não vou Eu vou na feira Mas só que eu não vou Eu vou gastar Ou não vou comprar Muita coisa não É as farmácias Farmácia popular O som É muita música Aqui em Piraporinha Diadema Essa Piraporinha Aqui Diadema City Aí ó Avenida Piraporinha É a Avenida Piraporinha Eu já gravei Muitos vídeos Aqui em Piraporinha No meu canal Já assisti Uma Umas Já assisti Uns Umas Várias dúzias De vídeos Aqui De Diadema É só acessar A bebê playlist Dos vídeos Andando 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 E trabalhando E só andando E é o seguinte Eu vou ali Aí vou nessa aqui Então meus amigos É o seguinte Eu vou ali na feira Só que eu não vou gravar a feira Não Porque Senão esse vídeo Vai ficar muito longo Também Eu não tô a fim De gravar um vídeo Muito longo agora Senão eu vou ficar Muitas horas Em casa Gravando vídeo E aí Eu preciso Resolver Esse negócio Aí E tal Aí é o seguinte Mas eu vou gravar Mais um pouquinho Pra vocês terem Na frente Olha o mano Falando Hoje é sabadão Todo mundo sabe Que hoje é sabadão Malu Hoje é sabadão O mundo Vai dar uma farmácia Ali Piraparinha Americanas Essa americana O pessoal fala Que foi a falência Mas eu sempre vejo Mão de loja aberta Mão de loja aberta Aí funcionando As americanas Aí Americana Americana Americanas 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 Chega Eu vou contactar Um celular Aqui Moto G Só pra ver Só pra ver Também Porque eu logo Mais Futuramente Tô pensando Comprar Um novo Celular novo Porque meu celular Já tá bem velho Tem mais de dois anos Acho que o celular Já tá Quase que completo Moto G 849 749 899 Xiaomi Tudo isso Xiaomi 1.200 reais Xiaomi Da 1.200 É É Xiaomi Redmi 13C É E o Galaxy Mil reais Galaxy A25 5G Ah é Porque é 5G Meu Por isso que é mais caro De 1.400 Ali 1.200 5G Aí o cara Já pode acessar O 5G O celular O celular O Conexão 5G 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 Comer um chocolate Aqui Deixa eu ver Chocolate laca Ele natural Comprar um chocolate aqui Deve aquele laca Laca pequenininho Cadê o laca pequenininho Só tem grandão aqui Eu quero um pequenininho Deve estar do lado de cá Ah não Aqui também é grande Aqui é o Kit Kat O laca pequenininho Cadê? Não tem não Só o Kit Kat Aqui ó Leve 5 por 11 Eu não quero Kit Kat Quero chocolate puro Não quero desse aqui Mais pequenininho Cadê o pequenininho? Vou perguntar pra lá É amigo Você não tem desse chocolate Que pequenininho não? Pequeno? Oi? Desse aqui pequeno? Pequeno? Não Esse é o Só esse tamanho Grande Dá 6 reais Não vou comprar aqui não Vou comprar no outro Ali que tem o pequeno Eu quero um pequenininho Ele é grande demais Então É o seguinte Olha lá Aquela açougue lá Duas caixas gigantes Parecendo um baile funk Maluco Baile funk Não é baile forró Tocando forró ali Esse açougue Fica tocando forró O último volume ali A maioria dos açougue é assim Aqui em Diadema Vou colocar um funk aí Um funk pra gente ouvir Tá na moda é funk Eu sei que vocês também gostam de forró Mas eu também gosto de funk Bota um samba Então um samba Forró Um samba Um pagode Ou um funk No açougue No açougue Ele só coloca forró Vou subir ali Vou subir nessa aqui mesmo Ali mesmo Ali a igreja Paróquia de Piraporinha Essa igrejinha aí Paróquia de Piraporinha Paróquia de Bom Jesus de Pirapora Porque aqui é Piraporinha Diadema City Entendeu? Tá entendendo? E aí meus amigos que estão assistindo meus vídeos Todos Até o final Assiste meus vídeos do início até o final Meus amigos Assiste o vídeo todo E se você Ainda não se inscreveu Se inscreva no meu canal Tô louco Tá correndo demais Eu ia atravessar ali O cara veio a milhão Olha a mão com o carrinho ali Eu tenho que ver com o carrinho Fica trazendo Levando na mão É ruim As coisas Comida Comida não As frutas Legumes Na feira Tem que ir lá em casa Buscar o carrinho Tem que comprar fruta Acabou Laranja Acabou tudo Acabou kiwi Acabou laranja Acabou Banana Mamão Acabou todas as frutas Acabou todas as frutas Que eu comprei Aí é o seguinte Eu vou Tem que ir na feira Tem que comprar Fazer feira Eu gosto de comer frutas Muitas frutas Muitas frutas Porque é o seguinte É bom para a saúde Bastante vitamina Bastante vitamina Bastante vitamina Que as frutas Tem bastante vitamina Então meus amigos Eu vou Parar o vídeo Aqui então Eu agradeço Vocês que assistem O vídeo todo Que estão assistindo Meus vídeos Se inscrevendo no canal Comentando Mando o like Certo Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Faz o favor Para mim Compartilha Compartilha Com os amigos Com os parentes Com os seus vizinhos Com todo mundo Compartilha meus vídeos Compartilha Meu canal também Certo Eu agradeço E esse ano Vem lá para Santo André Santo André É o Santo André Cidade de Santo André E aqui é Diadema Então meus amigos Eu agradeço Mais uma vez A vocês todos Que assistiram esse vídeo Do início até o final Que estão assistindo Meus vídeos Do início até o final Estão assistindo Meus vídeos Direto e reto Sem parar Aí ó Esse ônibus já está funcionando Esse elétrico aí Já tem Esse aí está funcionando É o circular Terminal Pirapaurinha Olha lá Você não está em teste não Tem passageiro lá dentro É o 100% elétrico 100% brasileiro 100% elétrico É o 100% brasileiro Esse aí não precisa Daquelas Daquelas Cordinhas Daquelas Dos fios Ficar com o chifre As asas de chifre No fio em cima De fio Entendeu? Que aqui não tem nem fio Para os ônibus elétricos Só tem no corredor ali Ó É no corredor de ônibus É o Shopping do Real Valeu meus amigos Muito obrigado Fui Valeu 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 Muito obrigado Para vocês assistirem E terem assistido meus vídeos Se está assistindo meus vídeos Se inscrevendo no canal E não se esqueça Se inscrever Eu nem vou ali na feira Do lado da crise Pessoal ali Que está uma barulheira De música ali De político ali Até daqui a pouco Até daqui a pouco não Até mais Até amanhã De repente amanhã Eu estou gravando um vídeo Não sei aonde Vou gravar um vídeo amanhã Amanhã é domingo Amanhã também não vou trabalhar Porque domingo Eu não costumo trabalhar Não sei para onde eu vou Só vou gravar vídeo Aonde ir E como Até daqui a pouco Fui Até amanhã Até amanhã Fui 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 Então meus amigos É o seguinte Eu Vou ver que é parar O vídeo Ali ali ó Ali onde tem o terminal De Piraporinha Vou ver que é parar O vídeo ali Mas vou gravar mais um pedacinho Para vocês aqui ó Comprei meu fóu Comprar um pão ali Comprar um pão ali No vas doces Doces vas Tacadista de doce Vou comprar um Um pão integral ali Um queijo Aí vou gravar E com certeza ali Eu vou encontrar o Chocolate Em tamanho pequenininho Naquele que eu queria Comprar O Laca Lacta Aquele branquinho Ou pretinho Se tiver Entendeu? Eu gosto aqui Tabletinho pequenininho Lá na Americanas Não tinha Só tinha Do Tabletão Gigante Aí aqui Nessa Tacadiça de doce Tenho certeza Que tem Tem aí Aí tem todo tipo De chocolate De todos os tamanhos Todo tipo de doce De bala De todos os tamanhos Vou comprar uns pãozinhos Pãozinho Pão francês Pão francês Integral Se tivesse Se tivesse Não tiver integral Compre um pãozinho Normal mesmo E o Queijo Leite eu já tenho Quanto tá o leite lá Não sei cara Nem vi Olha o leite aí Você comprou o leite O velho comprou o leite Cacho de leite ali Falou que não viu Não viu Então ele comprou E pagou E não viu o preço Nem ouviu o preço O leite aqui Sempre é mais caro Que açaí Mas eu acho que Eu vou comprar um litro aqui Eu tenho menos de meio litro Em casa Vou comprar um litro de leite É que na açaí Custa cinco reais Até menos de cinco reais E aqui custa seis No vas A única coisa mais barata Daqui é o pãozinho Que eu compro pãozinho Lá no açaí Não tem Pãozinho francês E o queijo Queijo fatiado Lá no açaí Só compra de bandeja Só a bandejinha Aí a bandejinha Já vem A quantidade certa Aí Aí é o seguinte Eu vou Vou comprar o pão E o queijo E o chocolate Se tiver Chocolate 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 E aqui Eu tô pegando Músculo alto Só não Eu vou ver se tem Que pão francês Aqui Pão integral Tem pão integral aí Tem dois só Três Ah tem ali Tem uns quatro Vou comprar Até daqui a pouco Fui comprar o pão E o queijo Então meus amigos Até que o leite Aqui eu consegui Um leite aqui Mais barato Só que o semidesnatado É quatro Quarenta e nove É o leite líder Só que o semidesnatado Quatro Quarenta e nove Porque o Italac Dá seis E quarenta e nove Aqui ó Italac Lá na açaí Sempre tá custando Na faixa de cinco reais Eu comprei um queijo Aqui ó Mussarela Nove reais e nove Quarenta e quatro Duzentas Um pouco Duzentas Gramas E o Pãozinho francês Pão integral francês Deu três E as e cinquenta Quatro pãozinhos Quatro pãozinhos E leite Então é isso Eu compro a minha O de hoje Eu vou comprar Um Vou ver se tem O Vou ver se tem Um chocolate Pequeno Que eu quero Comprar Chocolate Eu acho que é aqui Ó Você vê? Chocolate Não Aqui é bolacha O chocolate Acho que é aqui Acho que é aqui Que eu vi Chocolate Se não me engano Não, não é aqui não Onde que tá O chocolate Chocolate tá onde? Amigo, chocolate Tá onde aqui Chocolate Ah, tá aqui É que eu quero Aquele pequenininho Cabretinho pequenininho Tem não? Ah, ele, ó No caixa Ah, no caixa Aqui tem No caixa seis Deixa eu ver se tem O pequeno Que eu quero Ixi, não tem não O laca Não tem não O laca Laca Não tem não Ixi, não tem laca não Não vou nem Comprar chocolate Então Tá bom Só o peixe O pão E o leite Eu queria o laca O laca Branco Ou preto Cadê Não tem não Acho que tá aqui Não tem não Tá aqui, ó É esse aqui, ó 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 E o kitkat Laca O kitkat Tá sendo 2,99 Só que eu não gosto Isso aqui não Parece uma bolacha É a bolacha Com uma camada De chocolate por cima Com pequenininha A bolachinha Crocante Eu não gosto Desse kitkat Não Kitkat Não, kitkat 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 Até daqui a pouco Fui Então meus amigos Continuando o vídeo Aqui Eu gastei 21 Foi 21 21,21 reais Leite Queijo E o pão Deu 21 reais E o chocolate Com chocolate 21 reais 21 reais Total Da minha compra De hoje Agora vou comer chocolate Vou comer chocolate Aqui Que eu não tomei café Ainda E aí Não tomei café E agora Vou tomar café Servido No chocolate Olha como eles fizeram Agora o chocolate Antigamente Era uma barra Quadradinha Agora eles fizeram A ondulada Diferente A embalagem O formato Agora Do chocolate Desse tipo De chocolate Eu gosto De chocolate Porque ele é mais puro Mais 100% Chocolate Tem algum chocolate Aí Tipo aquele Kitkat É uma bolachinha Crocante Que eles colocam Uma camadinha De chocolate Por cima Só um cheirinho De chocolate Por cima O resto É bolacha Entendeu Aqui não Aqui é puro Chocolate puro Chocolate ao leite Ó Tá vendo aqui Não é com Recheio De bolacha Tudo de chocolate Chocolate ao leite E hoje Tá nublado Hoje Um friozinho Um friozinho Nublado Um friozinho Nublado Um friozinho 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 E o açaí é aqui, ó Açaí Só que é o seguinte E aí nessa aí só pra comprar um leite Incompensa porque eu fui lá comprar o pão e o queijo ali Ali no vaso atacadista Doces vasos Eu nem ia vir aqui nessa aí só pra comprar um leite Apesar que meu feijão acabou Eu tenho vários potinhos cozinhados em casa Na cozinha eu coloco um potinho de margarina De manteiga Coloco Vários potinhos de feijão, entendeu? Ainda tem uns potinhos lá, umas meia dúzia Só que é o seguinte Acabou Feijão Eu vou ter que comprar Tem que comprar feijão Depois eu vou vir sem açaí Comprar, fazer compra Comprar o feijão Feijão e Óleo Feijão e óleo também Acabou Acabou Só um restinho Só um restinho de oito Só um restinho Feijão também acabou Vou precisar comprar E no açaí Açaí atacadista Então meus amigos É o seguinte Vocês que estão assistindo meus vídeos Eu falei que ia parar o vídeo lá embaixo Lá na Piraporinha, né? Ali no Piraporinha Aí Continuei e gravei mais um pouco Aí realmente vai ser um vídeo longo Eu falei vídeo Curto Mas vai ser longo Porque mais de meia hora É longo, né? Eu espero que vocês estejam Assistindo meus vídeos todos Estejam assistindo meus vídeos todos E estejam Compartilhando meus vídeos E meu canal também Os amigos, os parentes Com todo mundo E também Dá uma força pra mim aí, ó Fazer o seguinte Faz um bom comentário Nos meus vídeos Comenta, faz um bom comentário E dá um like, certo? Fortalecer Olha a bandeira do Brasil aí Valeu, muito obrigado E fui Agora eu fui mesmo Fui, 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 fui Olha a bandeira do Brasil Viva o Brasil Viva o nosso Brasil Viva o Brasil Viva o Brasil